Na Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado tem programação especial. Hoje pela manhã, a instituição recebeu uma doação de livros considerado muito importante para a qualificação do acervo. São cerca de 180 livros sobre o período da ditadura militar no Brasil. Mitchell é um dos maiores pesquisadores dessa época da história brasileira. Foi o primeiro jornalista a fazer uma matéria sobre a Polícia Federal em 1969. Também o primeiro a escrever sobre o sequestro dos uruguaios em Porto Alegre em 1978. Ganhador de vários prêmios, o jornalista agora repassa seu acervo para a Biblioteca Pública do Estado. Eu gostaria que algum estudante de história, algum jornalista, conseguisse chegar mais perto da verdade. Acho que conhecimento tem que ir adiante. Sei que esse acervo tem uma riqueza, gente. Para quem quiser compreender, sob muitos ângulos, a experiência mais recente da sociedade brasileira, realmente eu acho que é uma... Aqui tem pesquisas, aqui tem leituras obrigatórias.